A idade né, quem mandou é o Juninho, que São Sebastião ajuda o Juninho, toda a sua família, todo o seu criatório É uma bezerra de ponta, tirou na cabeceira e mandou, é lote número 2, viu Célia, lote 2 E quanto? Lógia daquilo que vale 200, eu aceito, mas 300, 400, pouco, pouco, quinhentos, obrigado 500, 500, 500, 500, é oferta, 500, 500 e? 50, vambora, 550, obrigado 550, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 550, 550, 550, mais um bezerro de qualidade na pista gente Leilão aqui, sai qualidade e entra qualidade, hein? 600, obrigado, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600 reais, 600, 600, é oferta 700, 700, obrigado, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, tô falando de qualidade leiteira 700 reais eu tenho, 700, 700, 700, 700, é oferta, 700, 700, 700, 700, uma, 700, duas, 700, 700 700, vou vender no barato, 700, o Alvaro, marcando aquela, o garoto Alvaro, da cidade em Casa Grande Aí, nosso, muito obrigado pela presença, o vice-prefeito Nadinho ali, marcando aquela presença, nosso, muito obrigado 700 reais eu tenho, 700, 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 750, 700, 750, 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 cadê 800 pra mim? Cadê 800, 750, 750, eu tenho aqui, cadê 8, 700, 750, 750, 750 eu tenho, 750, 750, 750, quanto Uma, 750 Duas, 750 Não mais, 750 Vai 800 750 750 Vai 800 750 É bom, vale a pesquisa Vai mais 10 então Vai mais 10 Vai lá sim Vai mais 10 750 Uma, 750 é teu, 750 Dole uma, 750 Dole duas, 750 Uma, duas e Vou vender, hein, 750 Dole uma, duas e Vendi, hein, 750 Com o companheiro aqui, 750 Como é que vocês chamam? Ângelo É o nosso comprador, parabéns Comprou, eu compro muito bem, 750